A banda brasileira. A banda brasileira? Tá aqui, não? Não, hoje não. Vocês têm outras músicas deles? Tem mais músicas, eu só nem vou dar a ser assim. Tem mais alguma, alguém, né, meu irmão? É o desafio da música, então, alguém tem mais alguma música? Ah, uma banda, está no canto. Ah, eu sei uma, um refrão. Uma música, alguém sabe mais uma? Eu sei um refrão. Pode vir, tem um pirata ali também, ó. Aê, Kai! Aê, Kai! Aê, Kai, não é Kai, Kai, não é Kai, não, Rampa! Esse pirata é radical, o cara fuma teclado. Ah, não, eu não, não, esse garoto é fuma teclado. Eu estava tentando lembrar o nome desse instrumento, qual que é? Escaleta. Escaleta, exatamente. Dá uma palhinha aí da escaleta. Cara, peguei faz uma semana, assim, então, cara. Não tem problema. Vamos lá. Olha ele, vai lá. O cara está muito bom. Eu acho que em 80 anos você chega na última teta. Parabéns. Desafio de música, então. Canta o Hino Nacional. Ixi. Cantar ou tocar? Cantar, vamos lá O vírus de tiranga Vale os pais Um povo herói do lado Retumbante E o sol da liberdade Raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor É sem vontade Conseguimos conquistar Com braço forte Em teu seio A liberdade Desafio nosso peito A própria morte Começando a piorar A própria morte Chegada mais difícil Raio vivido De amor e de esperança A terra desce Em teu famoso céu Rizão e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Pela esporte pavido colosso E o teu futuro espelho Essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És o Brasil A pátria amada Dos filhos desse sol As mães Gente, pátria amada Brasil Como não é futebol Continua A outra parte Que assim que quem sabe Até que o futebol Internamente desse esplêndido Ao som do mar A luz do céu profundo Cultura as obras de flor Alta América Iluminado o sol Do novo mundo Volta a terra Mais minha vida Muitos olhos lindos Campos tem mais flores Nossos postes Tem mais vida Nossa vida Entre os reios Mais amores A pátria amada A pátria amada Salve, salve Brasil Amor intenso Soja assim Verdei Vai ganhar 10 mil reais Mas chegou perto 10 mil reais Daria pra fazer outra honra Outro steam play O que você paria com 10 mil reais? Pra comprar tudo de cachaça Pra todo mundo Pra todo mundo Perceba o dinheiro Pra gastar todos os amigos Você tem dinheiro aí? Eu tenho Já foi tudo Já foi tudo de cachaça Entendeu, pessoal? Vocês poderiam estar bebendo de graça Mas graças à burrice dele Não vão poder Obrigado Valeu, cara Parabéns e salve Com vocês Adiós